Não tinha caderno, eu fiquei um papel de pão Não tinha caderno, eu fiquei um papel de pão Estava sozinho, sentado na calçada Peguei o lápis e achei uma borracha Não tinha caderno, eu fiquei um papel de pão Pedi adeus e saiu esta canção Por nela eu venho falar de uma comunidade De quem também eu gosto de verdade E tu quer escutar meus agradecimentos Pois se você não quer eu digo só lamento E que responsa no que eu vou te dizer Venho pedir paz e muito lazer Venho falar de um lugar que não está Poderá até chamamos de complexo da teixeira E que responsa no que eu vou te dizer Venho pedir paz e muito lazer Venho falar de um lugar que não está Poderá até chamamos de complexo da teixeira Carabin, carabin Carabin, carabin Poxinha caderno eu peguei um papel de pau Carabin, carabin Poxinha caderno eu peguei um papel de pau Estava sozinho sentado na calçada Peguei o lápis e achei uma bolacha Poxinha caderno eu peguei um papel de pau Pedi adeus e saiu esta canção Por nela eu venho falar de uma comunidade De quem também eu gosto de verdade E quem também eu gosto de verdade E tu quer escutar meus agradecimentos Pois se você não quer eu digo só lamento Pedi que responsa no que eu vou te dizer Venho pedir paz e muito lazer Venho falar de um lugar que não está Poderá até chamamos de complexo da teixeira Pedi que responsa no que eu vou te dizer Venho pedir paz e muito lazer Venho falar de um lugar que não está De bobeira até chamamos de complexo da teixeira Pedi que responsa no que eu vou te dizer Venho pedir paz e muito lazer Venho falar de um lugar que não está De bobeira até chamamos de complexo da teixeira Até chamamos de complexo da teixeira Até chamamos de complexo da teixeira Tchau